Deixa eu voltar pro tempo onde tudo fazia sentido Eu queria me soltar, tipo por favor me larga Pode crer que eu tô de boa Ainda bem que eu não pedi pra tu me seguir Em alguma curva dessa eu me perdi Falto você pra ser minha estrela guia Ela me beijou pra parar Disse que a vida é tão rara Se vejo com a roupa mais cara E voou leve tipo fada Me deixou aqui com o peso de tudo que a gente viveu Tipo um elástico, estica, estica E só pra quem segurou mais que doeu Imagino se um cara tipo eu um dia vai encontrar Alguém onde vai se encontrar Ou será que é vacilo meu? Onde é que você foi se parar? Uma dose de uísque me ampara O louco é que eu sinto sua falta Será que um dia o tempo sará? Onde é que você foi se parar? Uma dose de uísque me ampara O foda é que eu sinto sua falta Será que um dia o tempo sará? Uma dose de uísque me ampara O foda é que eu sinto sua falta